É pau de churra, pau, pau de churra A flor é perdida, não pode passar de você Aqui é bonito, não pode passar de mim Pau, pau, pau Só sai inteiro, sai inteiro, vai Deu choque, deu choque Que boa luz, quem volta é claro, vamos A flor é perdida, não pode passar de mim É de mar de chuva, é de mar de chuva Tendo saudade de você, a dor, pau, pau Tendo divênção legal, pega as paredes no palco Uma luz é de... Ai, coração Ai, coração Ai, 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 vida Pensa lá Que eu vou com alguém Eu vou com alguém Eu vou com alguém Ai, coração Ai, coração Obrigado por assistir.